Abertura 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 Aqueles que育iam Aqueles que esperam em uma outra canção Se você پ след, me cante Vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena mesmo Sabemos, sabemos que vai Se vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena mesmo Cobrindo os seus caminhos Te darei a minha canção Doces palavras Te darei, te darei Te darei, te darei O Senhor Me sustentas em minha dor Isso me leva mais tempo Do ver, te darei, te darei Mais perto do seu sonho Eu vou dar, eu vou dar, eu vou dar Eu vou dar, eu vou dar.. Eu vou dar, eu vou dar Tchau, tchau.